Hoje a sala tem duas aulas, né? Hoje eu tenho uma aula, certo? Ok? Vamos lá fazer a correção, né? O João Pedro está dizendo aqui que na aula passada nós não terminamos a correção da página 211. Verdade, viu, João Pedro? Então, vamos corrigir rapidinho, né? Para nós, pelo menos, iniciarmos aí a questão do verbo. Vamos lá, a questão é 4, certo? Da página 211, voltem aí e vamos lá, rapidinho. 4. Observe com atenção as figuras abaixo. Obrigada, João Pedro, pela observação. E pinte de verde o que é cidadania e de vermelho o que não é cidadania, tá bom? A primeira imagem, vocês pintaram de que cor, verde ou vermelho? De pássima, é, tia. Página 211, certo? Do livro de vocês, página 211. Vão colocando no cheque de vermelho, né? Porque, gente, no meu livro, a imagem é pequenininha, tá certo? Mas dá para ver que o menino está fazendo o que? Está trabalhando, né? No sinal, é isso? Então, isso não é cidadania. Próximo quadro, né? Vocês pintaram de verde ou vermelho? Verde, né? Verde, correto. Porque as crianças estão aí, felizes, brincando, né? Fazendo o que criança... Uma das coisas que criança tem que fazer, que é brincar. E as crianças estão brincando. Então, é isso mesmo. É de verde. Página 211, pessoal. Para quem entrou agora? Página 211, tá bom? Aí, vamos para o terceiro quadro. E aí? Verde ou vermelho nesse quadro? Vermelho, né? É isso mesmo, João Pedro. Com certeza, esse daí é um dos mais tristes, né? A criança dormindo na rua e coberta de jornais, né? Porque não tem uma cama, uma rede, que seja... Uma casa, né? Para dormir. Então, é de vermelho mesmo. Não é cidadania, de forma alguma. Muito bem. E depois desse? Do meninozinho dormindo no bairro da praça. Verde. De verde, né? Porque os meninos estão aonde? Vocês conseguem observar aí? Onde eles estão? A figura está representando o quê? Os meninos na... Na escola, né? Então, é direito da criança estar na escola. Está verde. Próximo. O menino está fazendo o quê, gente? Nesse... O que ele está fazendo aí no próximo quadro? Jogando lixo na rua. Está jogando lixo na rua. Isso é papel de cidadão? Isso faz parte, né? Dos nossos deveres? Não. E aí? Não, né? Apesar de... Então, é vermelho, né? É vermelho. Vermelho. As duas últimas... Não, as duas últimas não. É vermelho, não. O menino jogando papel é vermelho. E é o menino aí deitadinho na caminha dele. É o quê? Verde. Aí depois... É triste. Então, ó... Observem aí como é que fica a sequência, tá certo? Na horizontal. Primeiro as três figuras de cima e depois as de baixo. Fica vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde. Tá certo? Ok. Muito bem. Porque essa última figura é verde? Porque está representando o menino na casa dele. O menino? Eu posso dizer qual foi o jeito que eu pintei? Se foi do jeito que eu disse, só pode ser de um jeito, né? Qual foi o jeito que eu pintou? Vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho e verde. Exatamente. O que eu acabei de dizer, né? Está correto, Vitor. É dessa forma mesmo. Certo? Quinta questão. Escreva o que você entende com a seguinte frase. Resposta pessoal. Vamos lá à frase, né? Lutou-se pela ideia de que todos os homens merecem a liberdade e de que todos são iguais diante da lei. Gilberto de Menstein. E aí, gente? Essa frase aí do Gilberto. O que foi que vocês colocaram? O João Pedro pediu primeiro aqui no chat, tá certo? Aí depois dele... Tem todos os... João Pedro? Tá. Essa ideia deveria ser básica, uma vez que nascemos livres e com direitos e deveres iguais. No entanto, devido às inúmeras desigualdades, infelizmente, não é isso que vivenciamos. Há que se rodar e muito para ter seus direitos minimamente garantidos. Muito bem, João Pedro. Vitor? Vitor? Não está ouvindo, né? Ou deu algum problema. Enfim, gente, a colocação do João Pedro foi muito boa, né? E essa resposta era pessoal. Vocês iriam falar sobre essa frase, né? Que acredita-se que todos os homens merecem ter direitos iguais. Mas a realidade é essa, meus amores? A realidade é essa? Não, né? Como ele colocou... Pode dizer, deixa eu falar. Pode dizer, Caí. Eu botei, né? Porque todos temos o direito de viver e a liberdade. Mas só que só pode ter liberdade quem merece. As pessoas que fazem o mal não merecem ter liberdade. Mas um dia serão perdoadas. Muito bem, Caí. Caí que já falou sobre essa liberdade, né? Mas quando o Gilberto de Menstein fala aí da liberdade, né? Realmente se refere ao cidadão de bem, né, gente? Que todo mundo... Será que é só porque a pessoa mora na rua? Será que ela não é um cidadão? Será que a pessoa não é um cidadão de bem? Né? Existe muita gente que mora na rua por algum acontecimento. Mas merecem, sim, ser respeitados. Mas, infelizmente, nós não temos direitos iguais na nossa sociedade, né? Até porque as pessoas são julgadas pela cor, pela religião, pela condição financeira, né? Então, as pessoas não têm direitos iguais, certo? Que deveria ser uma coisa básica para todo mundo. Direito à escola, direito a um lar, direito à saúde, direito à segurança. E não, não tem, né? Nem todo mundo tem esses direitos. É respeitados e garantidos. Ei, tia! Eu posso ler assim, não posso? Pode, vai lá. Que todos os cidadãos merecem ter condições e acesso aos seus direitos e deveres na sociedade. Correto, Mita. Você vai só corrigir essa palavra, cidadãos, tá certo? Cidadãos, tá bom? Todos os cidadãos e o restante da sua frase está correto. Ótimo, né? Tia Maria Luísa quer ler, tia Maria Luísa, quer ler. Pronto, a Maria Luísa pode ler, meu amor. Que todos nós somos iguais, mesmo que os outros nos demereçam. Somos iguais e devemos ter o mesmo direito. Verdade, né? Todo mundo é igual, entre aspas, né? Dizem que nós somos todos iguais perante a lei. Mas, na realidade, as pessoas não são tratadas com essa igualdade, né? Não tem, nem todo mundo tem o mesmo direito, né, gente? Infelizmente. Mas vamos lá. Certo? Pronto, todo mundo leu, né? Vamos à questão número 6. É, a questão número 6 da página 212. Certo? Vamos lá. Segundo o texto, qual é o sintoma mais agudo da crise social? Circúlio. E aí, gente? Segundo o texto, qual é esse sintoma de uma crise social? Vocês circularam o quê? Menino de rua. Menino de rua. Muito bem. É exatamente o que vocês deveriam circular, né? O menino de rua. Porque aí nós temos uma menina brincando no parque, né? Que é direito dela, da criança, de toda criança. Na outra imagem, o menino na escola, que também é um direito, né? Que todas as crianças têm. E nós temos aí o menino de rua. Certo? Então, é exatamente essa imagem que vocês irem circular. Aí, na questão 7, tem assim, ó. Se você pudesse mudar essa situação, o que faria? Essa questão também é uma questão pessoal. Mas e aí, se o poder de mudar estivesse nas suas mãos, o que você faria? Vamos lá, a Julia colocou aqui no chat. Deixa eu só ler aqui o que a Julia colocou, né? Faria um orfanato para essas crianças e adolescentes para ter um lar, roupa, comida, brinquedo, escola e uma família. As crianças precisam estudar e não, falo já, que eu vou terminar de ler, tá? As crianças precisam estudar e não trabalhar. Muito bem, Julia. Então, é o que a Julia faria. Posso falar? Eu botei, faria que todas as pessoas ou crianças tenham cuidado igual que nós temos. Fazer com que todos tenham uma casa, comida, escola, poderem fazer tudo o que quiser. E fazer o melhor possível para todos. Muito bem. Gente, quando vocês forem pedir, vocês podem pedir no chat. Tá certo que é mais fácil de eu... Sim, eu posso ir ao chat. Eu posso ir ao chat. Quem vai ler, pode daqui a pouco. Eu vou chamar para ler a Laila, né? Que pediu primeiro no chat e depois o João Pedro. Que foram os meninos que pediram no chat. Daqui a pouco eu deixo vocês lerem. Vamos lá, Laila. Depois a Laila e o João Pedro. Faria várias casas para botar suas famílias dentro. Daria comidas e bolsas de estúdios para elas. Roupas, chinelas, mochilas e tudo que uma criança tem direito. Muito bem, Laila. Ótimo, né, João Pedro? Se eu fosse o político, criaria políticas públicas de amparo aos mais pobres. Afim de lhes proporcionar uma vida minimamente digna. Com moradia, alimentação, saúde, educação, sonhamento básico e etc. Como cidadão comum, tentarei criar associações de bairro com o propósito de ajudar os mais necessitados. Muito bem, né? João Pedro falou aí como político e como cidadão. O cidadão comum. Muito bem, João Pedro. Parabéns. Vitor? Vitor? Colocaria todas as crianças de rua em abrigos para serem adotados e poderem levar uma vida diferente das ruas. Pois toda criança deveria ter um lar e frequentar a escola. Muito bem, Vitor. Tia, posso ler o texto? Pode, depois da Ashley. A Ashley pediu primeiro no chat. E uma pergunta. José, você colocou seu nome aí no chat. Você quer ler? É isso? Me responde aí no chat. Vamos lá, Ashley. Pode começar, Ashley. Depois o Brian. Ashley? Vamos lá. Brian, enquanto ela volta, pode ler o seu, Brian. Pode ler? Pode ler. Foi para diferenciar que Deus criou a diferença, que irá nos aproximar, intuir o que ele pensa. Se cada ser e só um é cada um com sua crença. Tudo é raro, nada é comum. Diversidade e assim tem sempre. Brian. E o que foi que tu colocou? Ficou bom o teu texto, né? Falou aí da diversidade. Mas e aí? É porque eu não entendi. O que é que você faria para mudar essa situação das crianças de rua? Você colocou no seu texto? Não, tia. Praticamente não botei. Pronto. Porque o seu texto ficou bom. Falou sobre a diversidade, tá bom? Mas não cumpriu o propósito comunicativo. Aí você pode, não precisa pagar, tá bom? Mas você pode completar com o que você faria, né? Para que essa diversidade seja respeitada, para que essas crianças tenham o direito, tá certo? Porque você vai só completar, ok? Vamos lá. A Ashley vai ler, certo? Daqui a pouco eu leio o que tu colocou, tá Caio? Vamos lá, Ashley. Pode ler. Não estou te ouvindo. Não está para te ouvir, meu amor. A internet dela está só caindo. Vou ler aqui a resposta do Caio para nós encerrarmos, tá bom? Essa questão. O Caio colocou. Falaria para o governo que tem muitas famílias e crianças passando fome, sem ter o que comer, usando roupa suja, cuidando e lavando carros. E falava para o governo, ajudar eles a ter dignidade. Pois é, Caio. Interessante a sua... Interessante a sua colocação, tá certo? Mas, assim, o pior é que o governo sabe dessas crianças, dessas situações. E o governo, às vezes, na verdade, não quer fazer essas coisas, mas gostei. Achei interessante a sua colocação, tá certo? Pediria para o governo fazer o trabalho que é deles, né? E, às vezes, não fazem. Vamos lá, pessoal. A página 213. Brian, você lê o texto da página 213, né? Nós estamos na página 212. Nós estávamos na página 212, né? Você lê o sobre a diversidade. Você lê o texto da página 213. Nós vamos para 213 agora. Tá certo? Gente, vocês têm que... Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm que acompanhar a aula, pessoal. Às vezes, eu estou na última questão, aí alguém pergunta assim. Tia, qual é a resposta da questão 1? Sendo que eu já estou na questão 10. Ou, então, faz tempo que nós estamos na página 200, por exemplo. Aí, vocês no final da aula. Tia, que página é? O que é que eu entendo? Vocês não estão acompanhando a aula, né, gente? Então, vamos ficar ligados, gente. Ligados na aula. Certo? Vamos lá agora para o verbo. Pode sim, Maria Luísa. Vamos lá. Obrigada, João Pedro. Eu não tinha prestado... Não tinha associado aqui ao texto, né? Eu achava que ele tinha feito o texto sobre diversidade. Vamos lá. Maria Luísa. Tia. Tia. Pode ler. Pode falar. Pode ler. Maria Luísa. Vamos lá. Vamos lá. Verbo. Foi para diferenciar que Deus criou a diferença que irá nos aproximar e intuir o que ele pensa. Se cada um ser é só uma, é só um e cada um com sua crença, tudo é raro. Nada é comum. Diversidade é a sentença. Muito bem. Muito bem. Pode continuar, Maria. Pode continuar, Maria. Perfeito. As palavras destacadas são verbos. Elas dizem ação, estado, fator e fenômeno da natureza. O verbo. Até aí. Certo? Vamos até aí onde a Maria lê. Vamos logo entender, gente, o que é o verbo. Certo? O verbo são palavras que exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza. Nesse quadro rosa, nós temos várias palavrinhas destacadas em azul, certo? Segundo o que a Maria leu, pessoal, todas essas palavras destacadas em azul são o que, hein? O verbo. São verbos. Certo? Foi, diferenciar, criou, irá, aproximar, intuir, pensar. É, né? Que é o verbo ser. Então, todas essas palavras destacadas são verbos. Mas antes de vocês conseguirem identificar o verbo em uma frase, em um texto, vocês têm que saber a definição. Certo? Então, vamos lá. Aqui, sintetizar o que é verbo. O verbo, né, é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Como assim, tia? Por exemplo, quando eu digo assim, a menina dança muito bem, né? Ou quando eu digo, eu vou dançar em uma apresentação da escola, certo? Nessas duas frases, o verbo é dançar. Por quê? Dançar, né? É uma palavra que exprime uma ação. A ação de dança, de fazer gestos, movimentos. Então, está exprimindo uma ação. Por exemplo, choveu a noite inteira. Qual é o verbo dessa oração, dessa frase? É choveu, né? Chover. Chover é um ato, é uma ação da natureza, é um fenômeno da natureza, certo? Então, o verbo são essas palavras que exprimem ação, é estado ou fenômeno da natureza. Como cantar, dançar, pular, correr, ir, ser, tá certo? Buscar, cantar. Então, existem aí milhares de verbos na nossa língua portuguesa. E vocês precisam saber identificar um verbo dentro de uma frase, tá certo? Vocês precisam saber identificar as classes gramaticais. Essa palavra aqui, pertence a que classe gramatical? Essa outra, pertence a que classe gramatical? Por quê? Vou passar aí um exercício para vocês, não hoje, tá certo? Quando a gente terminar de estudar o verbo. Onde eu vou colocar frases e vocês vão ter que me dizer o que cada palavrinha é. Em relação à morfologia, ou seja, em relação à classe gramatical. Se é verbo, se é substantivo. Então, é interessante vocês prestarem atenção nessa classe gramatical, que é muito importante, tá certo? Vamos lá agora. A Ana vai ler. Tia. Tia. Oi, tia. Oi, amor. A tia tá conseguindo me ouvir? Agora. Ah, é porque eu queria falar uma coisa que é... O verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como a ação, o estado, o processo ou o fenômeno. E os verbos, eles flexionam em um número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem em torno de um verbo. Exatamente. Nós vamos falar tudo isso de forma, vamos dizer assim, separada, né? Pronto. A gente já sabe o que é o verbo, são as palavras que exprimem ação, o estado e fenômenos da natureza. Agora a gente vai para a segunda fase. Tá certo? Ainda sobre o verbo, obviamente. Ana Vitória. Vamos lá. Tia. Você pediu para ler, meu amor, pode ler. Não fui eu não, tia, não pedi para ler não. E quem é a Ana? Não foi ela. É a Letícia, tia. Não, depois vamos usar a Letícia. Pode ler. O verbo flexiona o número de pessoa, o tempo. Os verbos se agrupam em três terminações. A diferença, pensar, criar, aproximar. Uma conjugação. E, ser. Segunda conjugação, ir e intuir. Terceira conjugação. Observe, os verbos... Pode falar. Observe, os verbos terminam em O. Pertencem à segunda conjugação. Pronto. Deixa eu explicar logo essa parte, tá bom, gente? Não vai dar tempo a gente explicar tudo hoje, né? Nem quero, porque é um assunto longo. Mas vamos lá. Os verbos, eles podem ser divididos em três conjugações, certo? Existem três conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Como é que a gente vai classificar esses verbos, certo? Os verbos terminados em A, R pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em E, R pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados em I, R pertencem à terceira conjugação. Como assim, tia? Por exemplo, se eu digo assim. Maria canta muito bem. Maria canta muito bem. Nessa frase, qual é o verbo? Vocês sabem? Maria canta muito bem. Já conseguem identificar? Qual dessas palavras é o verbo? Quem saberia? Qual é a ação que a Maria executa bem, gente? Canta. Ela canta, né? Canta vem do verbo cantar. Cantar termina com A, R, E, R ou I, R? Cantar. Primeira conjugação. Primeira conjugação, porque o verbo cantar termina em A, R. Mas se eu digo assim. O menino corre rápido. Qual é o verbo? Corre. Nessa frase? Corre. Isso mesmo. Alguém dizendo corre. Corre é o que vem do verbo o quê? Da segunda... Correr. Do verbo correr. E pertence a segunda conjugação. Segunda conjugação. Porque termina em quê? O, R. É, R. É, R. Tá certo? É, R. Corre. Agora, quando eu digo assim. Vou partir amanhã bem cedo. Qual é o verbo? Partir. Termina em quê? I, R. I, R. E pertence a que conjugação? Terceira. Terceira. Aí nós vamos ver só a última, só a última informação, tá certo? Pra gente encerrar essa aula. Na próxima aula, pessoal, vocês leem, tá? Que me pediram aí, Lália, Ashley e José. Só pra terminar. Existem alguns verbos, certo? Raros. Não são muitos. Que terminam em O, R. Ah, Tia, então já sei. Se termina em O, R, é a quarta conjugação. Não, tá, meus amores? Não existe quarta conjugação. Só existe um, a primeira, a segunda, a terceira. Os verbos terminados em O, R, né? Que são poucos, mas existem. Vão estar inseridos lá na segunda conjugação. Tá certo? Vão estar inseridos na segunda conjugação. Porque antes, esses verbos eram escritos com R. Com o passar do tempo, as palavras vão se transformando, né? E esses poucos verbos terminados em O, R, vêm da segunda conjugação. Tá certo? Então, só existem essas três conjugações. Primeira, segunda, terceira. Na próxima aula, que é segunda-feira, nós vamos continuar, tá certo? Falando sobre os verbos, né? Porque hoje nós falamos muito pouco. Mas tudo bem. Se vocês tiverem entendido até aqui, está ótimo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tá certo? A atividade vai ser no caderno, somente sobre as coisas que nós falamos aqui na aula. Tá certo, gente? Um beijo. Desejo a vocês um bom fim de semana. Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, gente. Qual é a atividade do livro? Caderno, meu amor. Hoje vai ser no caderno. Caderno? Qual é o caderno? Gente, caderno. Tá certo? Eu não tenho como dizer as questões, porque vocês vão ter que copiar no caderno. Eu ia ter que ditar tudo. Vou deixar lá no Google Sala de Aula depois que terminar a aula, tá certo? Posso falar? Pode falar, Laila. Diga. Tá pedindo que já passei do meu tempo. Vai. Eu não entendi muito bem, só que eu acho que segunda-feira, como vai ter a aula de português, eu pergunto mais algumas coisas e entendo melhor. Pronto. Eu vou passar a atividade, você vai ver as suas dúvidas e na segunda-feira a gente tira todas as dúvidas, tá certo? Não se preocupe. Beijo, gente. Tchau. E até segunda-feira. Eu vou fazer aqui a frequência. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Até segunda, tia. Tchau. Tchau. Bom fim de semana. Tchau. Bom dia.